A exposição Memória da Informática e Informação na Linha do Tempo conta a evolução da computação. Na entrada, um homem pré-histórico dá as boas-vindas aos visitantes. No acervo podem ser encontrados exemplares raros, como réguas de cálculos e calculadoras mecânicas. Computadores antigos, usados somente pelas grandes empresas. Em 1983, já era possível encontrar computadores assim, que utilizavam telas de televisão. Com a evolução, surgiram os notebooks, depois as impressoras. A exposição também mostra a evolução dos dispositivos de armazenamento de dados. A responsável pela exposição diz que seu objetivo é mostrar como a evolução da informática é rápida. A computação acho que é a área que evolui mais rápido hoje em dia, tanto na parte de hardware, que são as máquinas, quanto na parte de software. Então, essa evolução, ela acaba se perdendo no tempo. Nós vemos pessoas numa mesma geração com evoluções de informática consideráveis, desde a parte de estruturação de computador até de softwares que eles passam a mexer. Quem visita a exposição se impressiona com a rápida evolução da informática. É interessante a gente ver como que era a coisa que a gente usa hoje, a gente acha tecnológica e ver a diferença que era antigamente. Felipe ficou surpreso com o estado de conservação dos equipamentos. Eu acho legal porque, tipo, eu sempre fui interessado com o computador, essas coisas assim. Eu nunca tive a oportunidade de, por exemplo, ver, encostar num 8086, tinha um clock de 2 MHz, não dá até entender, mas é muito interessante ver as memórias antigas. Eu sempre fui interessado, sim, eu tenho bastante livro sobre hardware, essas coisas assim, mas eu nunca pude encostar, assim, numa peça, assim, O máximo que eu já cheguei foi um pente, um 3 velho que tinha lá em casa. Quem tem interesse em conhecer a evolução da informática não pode perder essa oportunidade. E não só quem gostar de informática, eu acho que todas as pessoas que têm interesse em verificar a evolução desse processo da informática no cotidiano das pessoas. Acho bem importante mesmo. Já no Museu de História Natural, o visitante tem a oportunidade de conhecer o acervo zoológico permanente e a exposição de aves raras do sul de Minas, montada especialmente para a Semana de Museus. A exposição, então, mostra a diversidade que tem de aves, com fotografias, com materiais em madeira, e, inclusive, com a apresentação de algumas fotos do Batalhão Florestal. Na Biblioteca Central, o espaço foi reservado para a exposição Memória da Leitura e da Escrita, que conta com obras raras e históricas, além de objetos utilizados na escrita e impressão ao longo do tempo. Segundo a professora Ângela, uma das coordenadoras do evento, o objetivo da exposição é valorizar objetos que contam um pouco da evolução da escrita. Contar um pouco da história da escrita e também de como que a gente chega nas edições atuais de livros e, ao mesmo tempo disso, aproveitando obras do acervo da Biblioteca da UFLA, mostrar que nós temos obras importantes e, nisso, mostrar uma estética, uma estética, um modo diferente de impressão dos livros. Uma exposição que olha para o passado, mas que também sabe valorizar ações do presente. A Biblioteca sempre tem feito essa participação com relação à acessibilidade, portadores de deficiência visual. A Biblioteca já tem feito esse trabalho há bastante tempo e a gente aproveitou essa oportunidade que o museu está fazendo a exposição da escrita, evolução da escrita, diagramação do papel, mostrando um pouquinho dessa evolução desde o início dos séculos. Temos um acervo rico e que pode ser apreciado por todos, com as exposições. Legenda Adriana Zanotto